Da vereadora, em discussão, em votação, em discussão, vereador Ivo. Senhor presidente, a moção da vereadora, como a do vereador Ivo Canário, de repúdio, é aquilo que o vereador Paulo Carqueja colocou. A da vereadora, eu acho que nós temos que colocar em votação logo de imediato. Por quê? Que, inclusive, a União dos Vereadores do Brasil, a UVB, inclusive eu já postei até no grupo dos vereadores aqui da Câmara, todos vão ler, já deu uma nota de repúdio a ela, pelo esse comportamento. Aí ela foi e disse que não eram os nordestinos, mas os políticos nordestinos. Mas com quem? Que não eram os nordestinos, mas os políticos nordestinos. Não eram os nordestinos, eram os políticos nordestinos. Brincadeira. Brincadeira. Então, ela direcionou a pancada. Então, vamos direcionar a pancada nela. Dar essa moção de repúdio a ela e que esta casa envie para a cidade dela, que eu vou até, inclusive, ver o nome aqui. Farroupilha. Farroupilha, isso. Então, no Rio Grande do Sul, entendeu? Ela é gaúcha. Ela é uma médica pediatra, entendeu? Médica pediatra. E ela não se arrepende do que diz, segundo a nota dela. Mas a UVB já deu uma nota de repúdio a ela e pediu para ela se retratar e ela não se retratou. A União dos Vereadores do Brasil, através do seu presidente Gilson Gonçalves, vem, através desta, repudiar a manifestação da vereadora Eleonora Broilho da colenda Câmara Municipal de Vereadores de Forrapilha, Rio Grande do Sul. Durante a sessão do dia 22 de maio de 2017, quando o uso das suas atribuições legais usou de seu tempo para manifestar-se numa infeliz referência aos políticos nordestinos, delegando aos mesmos condutas que não correspondem ao caráter e postura dos homens e mulheres que atuam no Parlamento Municipal daquela próspera região do nosso país, que é o Nordeste. Então, a União dos Vereadores já colocou e a gente vai, vereador Paulo Carqueira, já acompanhar essa manifestação e, sem dúvida nenhuma, encaminhar essa moção. E a secretaria, vereador Macri, se quiser, eu mando o endereço da Câmara de Forrapilha para poder enviar para ela receber diretamente no gabinete dela. E ela respeitar o povo nordestino e os vereadores do Nordeste. Isso político. Ok. Em discussão, vereador Gebson Moraes, depois Aldemir. Dê um toque aí, vereador, por favor. Presidente, esse Ingo Canário, esse rapaz, ele precisa imediatamente de... Primeiro, eu acho que ele não tem condição nenhuma de ser vereador. Não tem condição. Não tem condição moral. Porque uma coisa é você ser popular e você achar que, porque você é popular, você faz uma música voltada para a grande massa, você tem o direito de jogar essas pessoas contra as autoridades. Porque, olha só, uma policial militar trabalhando no Micareta, uma mulher, já é mulher, já é cristã, só tinha uma mulher na... só tinha uma mulher, tinham seis ou sete homens e uma mulher. Ele já é covarde que ele se reporta só a mulher. Ele já é covarde. Por que cadê que ele não falou dos policiais homens que estavam lá? Ele foi logo criar um atrito diretamente por uma mulher, porque ela é covarde. Por que cadê que ele chamou o policial lá? Ele intimou os policiais. Ele já foi já para a mulher, porque ele sabe que é um sexo frágil, que a mulher não tinha condição sozinha ali, que tinham sete homens, de enfrentar ele. Na cabeça dele, né? Ele já imaginou isso. Ele é covarde. E segundo, o risco que ele coloca as pessoas do bloco na hora que ele joga o povo contra a polícia que está trabalhando ali. Então, um rapaz desse não tem responsabilidade nenhuma de você dar o trio elétrico a ele para ele se achar autoridade maior que qualquer outra pessoa ali e poder fazer qualquer coisa. No Carnaval de Salvador, ele já tinha aprontado. Ele já tinha dito no Carnaval de Salvador que na Assembleia ia ter mais vagabundo do que no Carnaval. Ele falou uma coisa dessa, mais ou menos, no trio elétrico lá em Salvador. Já foi um problema sério que ele causou lá. Depois ele pediu desculpa lá aos colegas e tal. Na Assembleia não, na Câmara de Salvador. Na Câmara. Ele disse que tinha mais vagabundo na Câmara do que no Carnaval. Então, quer dizer, um cidadão desse tem que tomar uma providência contra ele. Porque vai chegar um momento que ele vai jogar uma massa, César. Quer dizer, vai chegar um momento de um grande evento que você tem lá um efetivo de 30, 40 policiais militares contra 50, 100 mil, 60 mil pessoas e ele jogar o povo contra os trabalhadores que estão ali zelando pela segurança. Então, eu acho que ele tem que se afastar de imediato. Essa moção tem que chegar lá mesmo no gabinete dele e chegar lá no presidente da Câmara lá em Salvador e precisa dar publicidade a essa moção aí, escuta. Você foi feliz porque, na verdade, é um irresponsável que não tem cultura nenhuma com as letras que não têm nenhum sentido nenhuma daquelas letras dele ali. Usa só o swing mesmo para poder chamar o povo e não é exemplo para ninguém. Vereador Aldemir. Senhor presidente, eu quero parabenizar porque eu quero pedir para falar para parabenizar o vereador Carqueja que realmente eu acho que quando você faz uma moção de repúdio a um outro colega de outra casa eu acho que você tem que estar embasado para a gente não cometer deslizes e tudo mais. E de lá ser até motivo de chacota quando isso for lido lá na casa da qual a pessoa faz parte. Então, eu acho que quero parabenizar o vereador Carqueja pela maneira como com a serenidade com que se propôs isso aí. E quanto a esse vereador Igor Canário rapaz, você fica olhando a pessoa tem que respeitar os outros você não pode chegar assim afrontando as pessoas aquela coisa agressiva eu tenho um sentimento que você tem que respeitar todo mundo não pode ser como você quer não é a sua vontade você não pode impor a ninguém e se um canalho devia ser um canalha que parece mais que um canalha que eu queria mesmo desrespeita todo mundo concordo com o gerbinho não tem condição nenhuma de ser vereador vereador tem que se respeitar ele não se respeita então não pode querer respeito de ninguém muito obrigado senhor presidente senhor presidente pela ordem é bem rapidamente eu também assinarei e concordo de que foi totalmente desrespeitosa a forma a condução e mesmo que tivesse sido com um policial homem assim também seria desrespeitoso do mesmo jeito pior ainda com a mulher pelos motivos já expostos pelo vereador Gérbison mas eu queria deixar por fim aqui nesse debate apenas uma reflexão para que a gente entenda até essa questão do processo político que a gente vive e boa parte da forma como alguns políticos representam outro dia uma professora quase chorando falava em um grupo que a gente discutia sobre educação de que um garotinho de 10, 11 anos lá da escola dela ela conversando com as crianças vereador Gil e aí perguntou para as crianças o que é que cada um gostaria de ser e essa criança de aproximadamente 10 anos 11 anos disse que queria ser traficante e aí a professora ficou entrou em desespero sem saber o que fazer porque lá na periferia onde aquele garoto de 10 anos mora de 11 anos mora ele vê no dia a dia que quem come bem é o traficante quem tem um veículo traficante quem veste bem quem é respeitado na comunidade então então ele termina espelhando na referência ora eu quero comer eu quero andar de carro eu quero vestir bem eu quero ser respeitado então para isso eu tenho que ser traficante então por isso que muitas vezes a gente tem representações em alguns lugares no parlamento ou até em outros lugares fora do parlamento também representações é por conta da despolitização histórica como eu falava no grande expediente o nosso processo de educação histórica de construção da sociedade foi todo invertido então a gente precisa realinhar cada um fazendo sua parte então aqui em Nileus a gente fazer também nossa parte para que as referências possam ser invertidas e que a gente possam ter homens e mulheres de bem independente das suas opções sexuais culturais pessoas de bem sendo referência para essas crianças esses adolescentes também serem outros homens e mulheres de bem se quer plantar planejar para um ano plante arroz se quer planejar para 10 anos pode plantar árvore se quer planejar para 100 anos eduque a humanidade muito obrigado seu presidente ok vereador uma crise em discussão pastor Matos nós já tivemos aqui há dois anos atrás o abrimacério com o Igor Canário ele foi chamado para fazer um show aqui e a nossa juíza doutora Sandra vetou ela vetou verdadeiramente quer dizer não entrou aqui pelo perfil dele e eu acredito se houver postura nos municípios participando uma pessoa nociva que infelizmente influencia por mal principalmente a questão do adolescente então precisa é muito muito bem-vindo esse momento essa manifestação desta casa embasada entendeu para mostrar que ele tem que se colocar numa postura se colocar no seu devido lugar como hoje um homem público representante do povo não pode estar incitando ao mal em discussão vereador Eri senhor presidente eu venho parabenizar aqui ao vereador Paulo Carqueja vou estar orientando os vereadores fico muito feliz algum erro porque o certo é colocar uma matéria ok e não fazer igual alguns radialistas que só colocam a matéria mentirosa muito obrigado ok em votação vereadores que aprovam a nota de repúdio do vereador escuta contra a vereadora do Rio Grande do Sul permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade não havendo nenhuma demanda mais quero agradecer a todos e ao mesmo tempo fazer um convite para a próxima terça-feira às 16 horas e aí para a próxima